Olha, durante as fortes chuvas do começo do ano, uma cratera engoliu boa parte de uma rua no bairro Camargos, aqui na capital. Enquanto a Copaz e a Prefeitura fazem um jogo de empurra-empurra, moradores sofrem com a falta de acesso. Uma criança cadeirante está há mais de um mês sem ir à escola, ir ao médico e à terapia. Pelo amor de Deus, vamos ver, vai lá. A rachadura no asfalto vai de encontro ao que sobrou da rua Iumenita, no bairro Camargos, na capital. Foi durante um temporal que atingiu a cidade em janeiro que tudo veio abaixo. Isso aí vem acontecendo desde quando o Deop resolveu mexer aqui. Então aí sim, a ponte lá embaixo caiu, entendeu? A ponte lá embaixo caiu, aí ficou só de acesso essa rua aqui. Aí agora, com a chuva, essa rua aqui caiu também. O trânsito de veículos está interditado e os moradores estão sem coleta de lixo. Sobrou apenas este espaço por onde os pedestres se arriscam. Se acontecer algum imprevisto, precisar do SAMU, não tem como ter socorro. A gente tem que improvisar, carregar no colo, para passar nessa greta que é arriscada para todos nós. Abaixo das ruas que foram engolidas durante a chuva, eram realizadas obras da Prefeitura de Belo Horizonte. Seu José conta que a construção do parque ecológico foi interrompida. Ainda de acordo com ele, os canos de esgoto estouraram. Técnicos da Copasa teriam vindo aqui e desviado a água suja para o córrego. Depois disso, nada mais foi feito. E os moradores sofrem com um jogo de empurra entre a Copasa e a Prefeitura. Estão falando que a culpa é da Copasa, que a Copasa tem que resolver. A Copasa fala que a culpa é da Prefeitura por causa das obras que estão tendo. É, jogo de empurra. A firma que eu trabalho está dependendo deles para arrumar esses esgotos e acabar de fechar a sua certeza aí. Os moradores me contaram que aqui no bairro moram várias pessoas com dificuldade de locomoção. Exatamente neste ponto onde nós estamos agora, existia uma rua que dava acesso à parte mais baixa do bairro, onde agora a gente consegue observar duas pessoas que não andam, dependem de cadeiras de rodas. Para ir ao médico, por exemplo, elas só conseguem subir aqui nesta parte que está muito acidentada, sendo carregadas por outras pessoas. A Juliana é mãe do Miguel. Um menino de 12 anos tem paralisia cerebral e não pode ficar sem assistência. Mas há cerca de um mês ele não vai ao médico, às terapias e nem à escola. Estou tendo que ir me reinventando todos os dias e justificando na escola e na prefeitura, porque é o carro acessível que vem com os meninos, né? Então já tem um grupo, então a gente todos os dias tem que comunicar que estamos sem acesso por causa disso aqui e o descaso também das autoridades, né? Difícil, hein? A Copaz informou que a obra na rua Ilmenita é referente à drenagem poluvial de responsabilidade da prefeitura. A Copaz explica que fez o desvio da rede de água e esgoto para garantir o serviço de abastecimento e a coleta de esgoto no local até que a prefeitura termine a obra. Já a prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Urbel, garantiu que as máquinas já se encontram no local para a realização das obras. As intervenções serão iniciadas assim que o solo estiver estabilizado.